Música Pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Uma Menina Especial O vídeo de hoje foi um pedido da minha amiga Thaisa, do canal Thaisa Alves Ela me pediu para estar fazendo uns apliques de biscuit para o tema dela da Patrulha da Canina Um passo a passo para ela aprender a fazer Então hoje a gente vai aprender a fazer O ossinho E a patinha Ai que fofinhos Ficaram bem fofinhos, é bem facinho de fazer, é um livro bem fácil Então se você quer aprender também a fazer, continua assistindo aí Então a gente vai usar a massinha branca O marcador permanente preto E a estequinha Coisinha bem básica como a gente vai fazer Nosso ossinho e nossa patinha Então a gente pegou a massa branca Sova na sua mão Bem sovada Tirar o tamanho e uma porção Eu vou fazer grandinho Para ficar melhor para vocês visualizarem no vídeo Mas vocês podem fazer menor também, tá? Só diminui a quantidade de massa Então ó Fiz uma bolinha Vamos fazer um rolinho Com essa massa Põe o dedo bem aqui no meio E vai fazer esse movimento de Vai e vem Tem que ser bem no meio Da massa Dando toda a voltinha Vai ficar parecendo um pezinho de academia, sabe? Então você vai fazer assim Ela vai ficar assim, ó Lembra um pezinho de academia, tá vendo? Aí você vai achatar Essa ponta E achatar essa ponta Vai ficar assim E aí você vai vir com a estequinha E vai fazer a marcação do ossinho Tá vendo que facinho? Faz de um lado Aí vem do outro Fazer uma coisa bem no meio É como se você fosse fazer um coração Você vem bem no meio e faz, ó E aí você vai acertando com o dedo Vai dar o formatinho E já fica o teu ossinho Vamos repetir? Pra vocês pegarem bem? Então vamos lá A gente pega a massa branca Solva Faz uma bolinha Faz a bolinha Dá a bolinha A gente vai tirar um rolinho O tamanho do rolinho A grossura do rolinho Fica por sua conta Então tá o rolinho O rolinho serve no meio dele Com o dedo E fazer um movimento de vai e vem Pra afinar só o meio E as pontas vão continuar grossinhas Vai ficar parecendo um pezinho de academia Então você faz o movimento Aí você vem Achata a ponta Achata a outra E com a estequinha você faz A entradinha do ossinho Faz de um lado Acerta Faz do outro Bem no meio E acerta também E aí você já tem O teu Opa Caindo O teu Ossinho Mega fácil de fazer, né? Agora vamos fazer a patinha Então a patinha É o mesmo esquema A gente vai pegar a massa Branca Ou da cor que você for usar Eu tô usando branca pros dois Vai sovar Então eu vou pegar uma quantidade de massa Vou fazer uma bolinha Com essa massa Essa bolinha Eu vou puxar uma pontinha nela Assim Ela vai ficar assim, ó Tipo uma coxinha Mas sem ponta Tá vendo? E vou dar uma leve achatada Com a parte gordinha da mão Nela Com o indicador e o polegar Eu vou pegar bem aqui no meio E vou fazer esse movimento De Apertar Fisgar E dou de novo Uma leve achatadinha Vai dar mais ou menos Esse formatinho aqui Na patinha Tá vendo? Aí você vai pegar a massa branca E vai fazer três bolinhas De massa branca Do mesmo tamanho Então São três bolinhas de massa O tamanho não importa muito O importante é que as três Tenham o mesmo tamanho Tá? Então faz a bolinha Bem certinha Bem bonitinha E as três do mesmo tamanho E aí você Vai colar Aqui Na sua patinha No caso são quatro, né gente? Falei três, né? Não, são quatro Tá vendo? Faltou um buraquinho aqui Você faz as quatro Bolinhas E Cola E aqui tá a sua patinha Só que a gente tem que Deixar ela secar E vamos fazer os detalhes Da patinha do cachorro Em preto Com o marcador Mas o bisco tem que tá seco Então vou deixar ela secar E depois a gente faz essa parte Então pessoal Esse foi o passo a passo Como vocês viram aí É bem fácil É Pra fazer esses detalhes aqui Que eu usei o marcador Então depois que secar A modelagem que a gente fez Na patinha Você vem e faz os detalhes Com o marcador em preto Se você quiser Pode usar outra cor também Se você quiser Tá? É opcional Não é obrigatório Essas patinhas Esses ossinhos Podem ser usadas Na patinha Como a Thaís Tá fazendo Pode ser usadas Também pra usar De cachorrinho Pet shop Onde você quiser Pedrita Dá pra usar o ossinho Porque ela tem o ossinho No cabelo Então dá pra se aplicar Em várias coisas Tá? Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Que vocês tenham Deixem nos comentários Que eu respondo Espero todos aqui No próximo vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau